A Climaglass é a vidraçaria do grupo Vaico do Brasil e aqui na nossa matriz nós recebemos a visita de um dos nossos fornecedores. E quem vai falar um pouquinho mais sobre os produtos e tudo o que a Sebrass oferece é o Michael. Acompanhe aí! Olá, meu nome é Michael, eu sou engenheiro civil, trabalho na Sebrass como construtor técnico. Hoje nós estamos aqui na Climaglass, que é um dos principais clientes da Sebrass no sul do Brasil, aqui em Pomerode. Estamos com o Glass Truck, que é uma ferramenta importantíssima para especificação técnica, onde nós temos instalado na lateral do Glass Truck uma parte de uma fachada, vamos dizer assim. E o principal objetivo hoje aqui na Climaglass é mostrar para os funcionários as principais diferenças da linha BR, que é uma linha produzida exclusivamente no Brasil, para atender às necessidades dos profissionais brasileiros, no caso os arquitetos e os engenheiros. Então, o Glass Truck tem a possibilidade de expor aqui pelo menos oito painéis de vidros de proteção solar, onde hoje nós escolhemos aqui quatro tipos de vidros da linha BR. Então, à esquerda aqui de vocês, nós temos o vidro BRS131, o segundo é o BRN148, o terceiro da esquerda para a direita aqui de vocês é o BRB127, e o último vidro à direita é o BRZ130. De uma maneira simplificada, que características nós podemos mostrar desses vidros? Então, o BRS131, ele traz uma característica bem refletiva, então ele veio para atender àquela demanda onde o arquiteto quer, por exemplo, uma fachada bem espelhada, refletiva. Na sequência, quando você, então, vai ali para o BRN148, você percebe uma redução nessa reflexão, ou seja, então a gente tem ali em torno de uns 12% de reflexão luminosa externa, com isso a gente tem um vidro neutro. Então, com o vidro neutro, a gente consegue bastante transmissão luminosa para o ambiente, e, com isso, a gente dá uma cara um pouquinho mais residencial, fugindo um pouco daquele visual um pouquinho mais comercial do BRS131. Os dois últimos vidros, o BRB127 e o BRZ130, ele vem para acrescentar cores à nossa linha. Então, o BRB127 vem trazer uma cor azul, semelhante ao azul do céu, e aonde, para suprir aquela necessidade do azul mesmo, um azul bem intenso para o seu projeto. Já o vidro BRZ130, ele veio para suprir a necessidade do mercado de um vidro bronze, mas sem ter a massa bronze. Então, você tem esse aspecto bronze feito através da metalização. Então, é desta forma que a gente procura atender o mercado com uma linha diversificada, com uma linha BR. Vocês podem perceber que, externamente, nós tínhamos lá um visual prata, um vidro neutro, um vidro azul e um vidro bronze. E, já na parte interna aqui do glass trunk, você pode perceber que você tem praticamente uma uniformidade nesse aspecto interno dos vidros. Então, isso aqui, logicamente, foi pensado e foi algo que os arquitetos procuraram, nos procuraram para tentar produzir uma linha com esse tipo de aspecto. Então, toda aquela cor que vocês viram lá fora, por conta da escolha da metalização, a gente já consegue neutralizar essas cores, então, para o ambiente interno, você tem essa uniformidade. E, logicamente, com um último benefício, os arquitetos também nos pediram muito, quando nós estávamos desenvolvendo essa linha, vidros que, ao mesmo tempo, tivessem um aspecto refletivo externo e que, internamente, nós procurássemos minimizar a questão da reflexão luminosa interna. Então, desta maneira, vocês podem perceber que vocês praticamente não conseguem ver o meu reflexo, através aqui do vidro, por conta dessa escolha dos metais, dessa metalização. Isso faz com que a gente consiga minimizar esse efeito refletivo, vamos dizer assim. Então, nós criamos vidros, nós podemos ter vidros, então, com uma alta reflexão luminosa externa, então, parecendo um espelho por fora. E, internamente, como vocês podem ver aqui, ele pode parecer um vidro incolor. Então, mais uma vez, a linha BR veio para atender a esses anseios do público técnico do Brasil.